Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Eva Vilma em A Indomada, Foto, Acervo, Barra TV Globo, aconteceu de novo. O canal Viva divulgou a estreia de uma atração e, no meio caminho, mudou de ideia. A exemplo do que ocorreu no ano passado com o anúncio da chegada de Jogo da Vida, que acabou substituída por Bebê a Bordo, agora o Viva confirma que não levará mais ao ar, neste momento, a novela Roda de Fogo, conforme havia anunciado anteriormente. Sai uma das melhores novelas da década de 1980 e, em seu lugar, entra a Indomada, sucesso popular dos anos 1990. A informação foi dada em primeira mão por Cristina Padiglione. O Viva também havia prometido a estreia de Brega e Chique. Será que mantime essa? Escrita por Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, com direção-geral de Marcos Paulo, a Indomada foi originalmente exibida em 1997 e reprisada no Vale a Pena Ver de Novo entre 1999 e 2000. Repleta de realismo fantástico, lembra da figura soturna do cadeirudo, que atacava mulheres indefesas em noites de lua cheia, a trama se passa no nordeste brasileiro, na fictícia cidadezinha de Greenville, de forte influência britânica. Marcou pelo inglês misturado com português em sotaque nordestino e pela interpretação inesquecível de Eva Vilma como a Vila Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque e seu bordão Oshente, My God. A novela é, inclusive, uma das mais pedidas pelos espectadores do Viva. No elenco, também Adriana Esteves, José Maier, Ari Fontoura, Cláudio Marzo, Renata Sorra, Bete Faria, Paulo Bete, Luísa Tomé, José de Abreu, Pedro Paulo Rangel, Eliane Giardini e outros. Volta em julho, na faixa das 23 horas e 30, reprise às 13 horas e 30 do dia seguinte, hoje ocupada por Explode Coração. Perguntei ao Viva o porquê da alteração. Como de costume, o canal limitasse a ser lacônico com a imprensa. O descaso com o público assinante já é sentido na edição, Cortes, que o canal decidiu fazer recentemente na exibição de Bebê a Bordo uma decisão inédita, leia aqui. Capítulos na íntegra, só no Viva Play, a plataforma sob demanda. Maiores explicações ou informações, eles não dão. Não adianta nem o público acessar o site do Viva buscando se inteirar do que acontece. A página na internet está praticamente abandonada. Sumiu o farto conteúdo exclusivo que havia outrora. Agora, só os resumos das novelas e os horários dos programas. Por hora, restam três perguntas, um o Viva manterá a estreia de A Indomada, ou haverá uma nova troca. Dois A Indomada será picotada na exibição da TV. Três O Viva manterá a promessa da estreia de Brega e Chique. Será também picotada. Siga a coluna no Facebook, Twitter e no Instagram. Após a coluna no Instagram. Obrigado.